Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do casal Chupacabra! Na época de São João, viu? Já vai deixando o seu like e já vai se inscrevendo aí, tá certo galera, no canal e ativa o sininho que vamos começar a noite das perguntas! Hoje o couro vai comer, porque eu já tô virado, hoje eu tô virado. Vai comer mesmo o couro, porque só vai ver que couro fulando. Vamos deixar de enrolação e bora pra primeira pergunta. E a primeira pergunta é, Chupacabra, morta deforme, fosse sequetrada e os batidos te dão um real pra ela voltar com pesa... Com pesa? Não entendi, não! Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada! É uma pergunta! Eu quero saber também! Eu não sei! Deve couro pesar! Eu sei, couro pesa! Os batidos vão pegar você e vão me dar só um real, então... Sim, aí eles te dão um real! Não entendi, não! Ou pesa não! É melhor ficar com morta de fome mesmo, que tá um real! Puxa, eu tô caindo! Puxa, eu tô caindo! E o que foi assim? Vamos pra próxima pergunta! E o que foi assim? E a pergunta é, galera, como faço para manter um relacionamento saudável? Manda beijos, seu lindo, um beijo! É fácil! Seu lindo! Escute! Vamos aqui! Concentre! Concentre! Verdura! Eu estou concentrado! Sim! Fruta! Não coma gordura! Isso! Sem fritura! Sem coxinha! Sem hambúrguer! Nada disso no seu relacionamento! Nada de refrigerante! Isso! Ele vai ficar... Ele vai ficar totalmente... Saudável! Saudável! Não precisava disso não, só ia falar saudável! Saudável! Aí, tá vendo? Vamos! Saudável! Matar outro de insulto não! Vamos para a próxima pergunta! E a pergunta é, qual sabor de sorvete vocês gostam? Olha aí o carrinho de sorvete! Que sabor nós temos? Chacroate! Blocos! Napolião! Napagoiaba! Moussilo! Será que ele é o qual? Mas olha quando você criou o Blocos! Blocos! É Blocos! Aquele que tem os potinhos! O branco é a massa e o pretinho é o Blocos! É o Blocos! O par de Blocos blocado! Você vai querer o qual? Vamos para a próxima pergunta! Vamos para a próxima pergunta! Vai ser o Blocos! Pergunta para a morta de fome se ela prefere admitir que está errada ou deixar você beijar sua ex! Escolha um dos dois! Escolha um! Não! Não precisa de escolha! Eu escolho se eu quiser! Você não manda em mim! Eu não mando mas você só tem que escolher um! Não! Fala no nosso prato! Vai procurar alguém fazer do que ficar me perguntando besteira! Vai! Rapaz! Escolha só um! Escolha! Eu escolhi! Você ir lá no nosso prato! Eu vou beijar ele! Eu vou beijar ele! Você vai beijar ele? Viu? 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 Eu já lhe perguntei que instrumento eu sou! Saxofone! Hein? O mapeba que tiver! O mapeba? É! O violão que as minhas ficam passando sua mão na batida! Na mão na batida! Ah! Eu estou brincando! Vamos para a próxima pergunta! Vamos para a próxima pergunta! Vamos para a próxima pergunta! A pergunta é! Mostra de fome! Minha esposa quer saber quando você vai se casar com o chupacaba! Ele está me enrolando! Ela que está me enrolando! Você que está me enrolando meu filho! Já tem 8 anos que a gente está junto! Ainda! Ainda! Eu pensei que tinha 10! Hoje então eu não quero deixar de 10! E é? Fechar! Eu só caso com o número arredondado! Não! Eu não caso com o número assim faltando 2! Vamos completar os 10? 2 é 2 murros que eu vou dar de sua lata para quebrar a sua venda! Vamos fazer o número de Ronaldinho Gaúcho! É 10! Não quero saber não! Não quero saber não! Ei! Cuidado meu filho! 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 Os tapas ardem viu! É! Passa pimenta nessa mão é! O que eu quiser eu passo! Ai Maria! Vou botar um prego aqui na mão para na hora que eu bater! Uia! Vou bater bem aqui! Meu Senhor! Com prego na mão! Uia faz isso! Hã? Ah! Faz até medo! Por isso que eu só durmo de olho aberto! Sim é! É sim! Você acha que eu não sei já vou usar perto de você? Fecha um monte! Vamos para a próxima pergunta! Quantas mulheres você tem sem a morta de fome? Saber! Eu tenho três galera! Quem são? Quem são? Minha mãe! Presta atenção! Minha mãe! Minha irmã! Sim! Quem mais? Minha irmã! E quem mais? Peraí! Quem é a outra? É nossa filha! Mas não tem! Vai nascer? Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! O meu olhar seu aí! Tá parecendo o olhar fatal de Dark Side! Vai arrancar minhas costas? Oh! Vai arrancar minhas costas? Viu? Viu? Tá bom! Você não sabe fazer conta no Simbanane não! Enfim! Ana taquei! Não nasceu ainda! Oxide! Vamos para a próxima pergunta galera! Oi! Sua unha vai torar! Vai torar! Você se sente! Vamos para a próxima pergunta! Não tem problema não! Chupa cabra! A moça tá te esperando até hoje lá no mercado! Você não vai ver ela não! Que moça chupa cabra! Tenha calma! Deixa eu explicar! Que moça! Explique! Deve ser aquelas meninas! Deve ser não! Que trabalha no caixa! Não! 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 Ela passa o produto! Ela não passa você! Ela quer saber de você por quê? Eu não sei! Eu não sei! É incrível! Eu não sei! Eu não sei! Rapaz deve ser por quê? Para comprar produto! Entendeu? Não sabe que a pessoa... Sim! Você já pode comprar lá agora! Pessoas amigueiras! É porque lá o preço é barato! É porque lá o preço é barato! Amigueira! Quem... Quem deixou sem esse maminha? Hã? Não tem esse de amiga! Tem que pedir é? É? Permissão? É? É! 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 Tá bom! Na próxima eu pego! Viu! Viu? Já sabendo da resposta, né? Que sim! Não! Por que não? Por que não? Amigos! E aí eu vou contar nesse vídeo! Você vai ver! Deixa eu falar! Você vai ver! Como é que você faz voar em cima de uma vassoura! Que eu vou botar você! Porque você é bruxa! Daqui! O Japão! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Bota! E a boca não! Jesus! Sim! Jesus! Diz! Você é amiguinho de todo mundo! Toma um caminho! Mas ele não disse chupa cabra! Né? Não! Mas eu disse Elvis! Não! Ele disse! Não! Eu vou voltar no mercadinho! Pra quem? Pra comprar alimentos! Pra você ficar com fome! Compre outro lugar! Pois! Não gosto! É mais caro! Eu quero saber quem é essa menina! Que é essa moça! Que tá perguntando em você! Que não! Pra próxima pergunta! Vai! Tô apanhando um monte nessa! Vamos pra próxima! Já pensou em sair escondido? Já? Não! Ah! Sim! Você acha que eu vou fazer um negócio desse? Pois é! Porque se você fizesse! Eu vou muito pensar em sair! É doido! Escondido assim! Essa aí foi! Sem a... Sem a ver! E foge pra cabra! Eu tô brincando! Tá brincando assim! E interessa os outros? Claro que não interessa! Quem é você! É você! É você! Eu sou eu! Não é ninguém não! Você já saiu escondido! Eu! Pra onde? Com quem? Que horas? Que dia? Eu senti! Você lembra daquele dia que eu falei que eu ia sair? Não! Lembra? Você lembra? Não! Tô perguntando! Você lembra o dia que eu falei que eu ia sair? Lembro! Que dia foi que eu disse que eu ia sair? Todos os dias! Eu disse que eu ia sair! É claro! Eu disse! Claro! Eu disse! Foi! Tem um dia de sair que eu não disse nada! Tem um dia que eu saiu escondido! Foi! Que bom! Você tá me sentindo! Eu vou botar uma ratazana no seu pé! Pra você passar! Ela pulpa no seu pé! Cuidado pra não pegar você! Não! Apagou vocês! Ó a venta! Nossa! Vocês! Ó a venta! Nossa! É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já vai deixando o seu like Se inscreve aqui no canal Eita caramba Pra não perder nenhum vídeo Valeu e até a próxima Ah galera, rapidinho Não assista esse vídeo muito perto do celular não Se não a venta vai pegar você A venta ali Tá a venta, tá a venta Tá a venta, tá a venta Tchau